Oi gente, o vídeo de hoje é um Jazz Resenha e o Jazz Resenha de hoje é sobre esse protetor aqui solar facial da L'Oreal Então se você é novo por aqui e adora esse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também me acompanhar no seu sucesso Eu sempre mostro tudo que eu tô testando por lá Desde que eu desapeguei da base eu tenho me preocupado muito mais com usar protetor E pra quem aí usa protetor solar facial todos os dias sabe a tarefa que é você encontrar um protetor solar que seja acessível, tenha um bom rendimento, uma duração ótima e também que não seja pegajoso Isso sempre foi algo que eu reclamei em protetor solar, principalmente nos faciais Porque a minha pele ela tende a ser mais oleosa, tende a ser arquineca e às vezes eu usar o protetor intensifica essa aparição de espinhas, essa oleosidade e tudo mais Eu já conversei com alguns especialistas sobre essa coisa do protetor ser sempre melecado e todos eles me falaram que é devido às substâncias que a gente precisa colocar no protetor pra que ele tenha resultado Então não tem muito o que fazer e não tem como a gente encontrar, por enquanto, um protetor que seja totalmente seco É importante eu falar isso e deixar bem claro que essa é a minha opinião, foi o que eu descobri com vários especialistas E que essa resenha é sobre o que aconteceu na minha pele com esse tipo de produto Segundo a L'Oreal, esse produto ele teria toque seco, reduziria o brilho da pele imediatamente e controlaria a oleosidade Esse tamanho aqui é o de 25 gramas, na verdade isso daqui é uma amostra grátis porque eu comprei num kit que vinha tanto o corporal quanto a amostra grátis do facial Porém antes eu já havia testado o full size e por isso eu vim dar a minha opinião sobre ele A embalagem dele é uma bisnaga que é super prática, cabe em qualquer lugar e tudo mais Entretanto ela tem uma coisa que me incomoda, que é por conta dessa textura dele e conforme o tempo vai passando ele acaba endurecendo Acontece que ele acumula muito produto aqui nessa tampa e depois de um tempo ele endurece e fica uma coisa que você não consegue usar e tem que ficar tirando Então acaba que você tem um pouco de desperdício de produto nesse processo Uma coisa que me surpreendeu nele é que ele não possui aquele cheiro de protetor solar Ele tem uma fragrância bem fraca, não é uma fragrância forte que vai te incomodar É uma fragrância bem suave, mas é uma fragrância muito agradável porque não é aquele cheiro de protetor, não fica na pele aquele cheiro que tá na cara que você aplicou o protetor solar Além disso, a textura dele, quando você passa no concentrado você percebe que ele é um pouco mais aquoso Ele não é um protetor solar facial muito consistente, ele é um pouco mais fininho, um pouco mais leve E conforme você vai aplicando na pele, dá pra ver que ele logo vai sumindo, ele não fica esbranquiçado e que ele logo dá essa aparência de toque seco Entretanto, essa aparência de toque seco, ela dificulta um pouco na hora de você espalhar o produto Então se você demorar muito pra espalhar e ele já começar a endurecer, começar a secar na verdade Ele acaba ficando mais difícil de você espalhar por todo o rosto Então logo que você aplica, ele realmente deixa essa textura mais seca, nem parece que você aplicou um protetor solar Entretanto, ele tem uma coisa que chega a me incomodar Que depois que passa umas duas horas, dependendo do dia, você já começa a ver essa oleosidade voltando na zona T Isso é algo que me incomoda, porque a aparência que eu tenho é que ele meio que entope os meus poros Ele não deixa os meus poros respirarem e aí a minha pele, por conta de estar seca, por conta do resultado dele, acaba produzindo mais óleo Isso é algo que eu reparei, eu já usei esse produto, já faz um ano que eu venho usando ele E que eu realmente resolvi vir dar a minha opinião sobre ele Então isso é algo que eu percebi nesse um ano de uso, usando em vários dias, dias mais quentes, dias mais amenos Dias mais amenos, isso não acontece tão rápido Depois de umas 4 a 6 horas que você começa a sentir essa oleosidade voltando Mas no calor, no verão, dá pra perceber que rapidamente essa oleosidade volta Exatamente por conta desse aspecto seco É a mesma coisa que acontece quando você usa uma base mate O rosto acaba pedindo mais hidratação, pedindo mais óleo e acaba produzindo mais oleosidade Então em relação a duração, eu não acho que ele é tão efetivo Porque depois de um tempo você começa a reparar que essa oleosidade volta E que ela começa a voltar mais intensificada O preço médio desse produto é entre 30 e 40 reais Ele sozinho Geralmente algumas farmácias fazem aqueles kits Que foi o kit que eu comprei, que vem o corporal e o facial É um kit bom Esse produto aqui, ele teve um rendimento médio de uns 5 a 6 meses Então foi um rendimento bom Entretanto, a embalagem é menor Então você tem que tomar cuidado se você for comprar esses kits Porque acaba não sendo tão efetivo Por esse preço, eu acho que ele tem um ótimo custo-benefício É um produto que tem uma duração em relação ao tempo de uso muito grande Entretanto, a duração da pele, você vai sentir essa oleosidade voltar Então em relação à proteção, ele cumpre o seu papel perfeitamente Mas não espere que ele seja um protetor solar extremamente seco Que ele seja um protetor solar que não vai deixar o seu rosto oleoso Pois como eu falei no começo desse vídeo Isso é quase impossível se tratando de protetores solares Então a minha nota final pra ele vai ser 8 Eu vou tirar a pontuação um pouco por conta dessa embalagem Que dificulta porque o produto logo seca E também por conta da oleosidade voltar muito rápido Eu tô testando um outro produto de protetor solar que logo eu conto pra vocês Mas que eu posso dizer que eu ando comparando os dois E essa minha opinião é também comparando com esse outro produto Então é isso, se você já testou esse protetor solar Me conta aqui embaixo o que você achou dele E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal Ativar o sininho e também me acompanhar nas redes sociais Eu sempre mostro tudo que eu tô fazendo por lá Um beijo, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau